Assim que a gente gosta, né, esses artistas mirins aqui da nossa live, nossa live em homenagem ao mês das mães, ao ano das mães, ao século das mães, né, Letícia? Né, Davi? Porque o dia das mães não é só um dia, são todos os dias, são todos os meses, né? Então, parabéns a todas as mamães que estão aqui na nossa live, se tiver vovós aqui também, né? E aí a gente tá aqui para fazer essa homenagem, a gente deixa um pouco mais pro final do mês mesmo, sempre foi assim na Projeto Sonoro, pra não conflitar com outros eventos de Dia das Mães das Escolas. Então, a gente deixa um pouquinho mais pra frente pra gente poder ter o nosso momento sem conflitos, certo? Então, nós temos aqui hoje não apenas artistas mirins, mas também artistas maiores, né, adultos aí também homenageando suas mães. Todos os nossos alunos foram convidados, infelizmente não são todos que puderam estar aqui hoje. Mas é bom que a gente sempre tá fazendo evento, então quando não dá pra participar em um, a gente participa no outro, participa no outro, participa no outro, né? Então, só pra gente dar uns recadinhos aqui, enquanto as pessoas estão chegando, ainda tá rolando o Shonoro do Insta, no Instagram. Então, a gente tem lá a Projeto Sonoro no Instagram, que ainda não segue a escola, vai lá no Instagram da escola, passa a seguir a escola. Como que funciona o Shonoro do Insta? Elisa, explica pra gente como é que funciona o Shonoro do Insta. Fala pras pessoas que você já mandou seus vídeos e você já está concorrendo a uma linda guitarra branca. Como que é que faz pra participar? Pra quem não participou, Elisa, conta aí, fala pras pessoas como faz pra participar do Shonoro do Insta. Oi, funciona assim. É. Você manda vídeos pra escola, a escola manda pro Instagram. Certo. E quem tiver, assim, mais comentários, mais curtidas, ganha a guitarra. Isso mesmo. E você já mandou o seu vídeo, né? Mandou quantos? Dois? Três? Eu não sei. Eu não sei quantos vídeos eu mandei. Sabe o que é legal, Elisa? Tem mais uma coisa que a gente precisa lembrar da ação do Shonoro no Insta, né? Dos nossos shows lá. Que é, quanto mais vídeos vocês mandarem, mais chances de ganhar. Por quê? Vai somar as curtidas de todos os vídeos que estão lá. Então, se você teve 20 curtidas no outro, mais 30 no outro, mais 40 no outro, vai somar todas essas curtidas. E o aluno que tiver mais curtidas que vai ganhar a guitarra, né? Então, quem tiver mais vídeos com mais curtidas... É, eu esqueci dessa parte. Você esqueceu dessa parte, né? A Eti, ele lembrou você. Muito bem. Então, a gente tem aqui uma lista de pessoas. Ai, eu tô gostando da live cheia. Tá muito legal. A gente tem alunos que vão se apresentar pela primeira vez aqui no nosso Shonoro, né, Davi? O Davi é um aluno super recente na escola. Entrou faz pouco tempo, aluno da professora Elaine. E já vai homenagear a mãe dele tocando aqui hoje. Eu tô muito feliz. Tem mais alunos que vão tocar pela primeira vez. E tem alunos que já tocaram em vários eventos. Tem alunos que entraram na escola e quase perto da pandemia. E ainda não tiveram oportunidade de tocar num palco, né? Mas já participaram de vários eventos online. Só nesse ano já é nosso segundo evento online. Então, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vou chamar agora, então, a professora Aline Gonçalves, que é a minha xará, que já está aqui na live. E ela vai chamar dois alunos dela pra se apresentar aqui hoje. E depois eu vou mudar de professora. A gente vai fazer um pouco diferente hoje. A gente apresenta dois alunos de cada professora e depois volta e faz o rodízio novamente pra gente poder ter mais instrumentos aqui. E, olha, eu também trouxe o meu ukulele pra fazer a minha homenagem pra minha mamis também, né? E a Aline parece que também tem uma surpresa pra gente. A professora Kelly também parece que vai fazer uma moda de viola aqui homenageando a mamãe dela. Então, vocês fiquem ligados, antenados aí até o final da nossa live. Pra gente poder prestigiar também os nossos colegas, tá bom? Professora Aline, você está bem? Boa tarde, tudo bem? Bacana! O que temos pra hoje com seus alunos? Que a professora Aline teve quase que 100% da participação dos alunos dela aqui na nossa homenagem. Conta pra gente, Aline. Pois é, tem bastante aluno, né? Que vai se apresentar hoje. Alguns não vão poder, mas por conta de que está sem sinal, viajando, né? Bom, pode ir. Eu vou tocar uma música, então. Oi, Aline. Vou tocar uma música antes de chamar os alunos. Pode ser? A Aline vai tocar uma música no violino? No violino. Eba! Quem gosta aqui de violino, hein? O violino tem um som muito bonito. Eu amo quando a Aline toca violino. Estamos com vocês. A Aline Gonçalves no violino. A Aline Gonçalves no violino. O violino tem umático. A Aline Gonçalves no violino. A Aline Gonçalves no violino. O violino tem um som те, até que as Sammamçalves no violino. Pato, o violino tem um somente no pedo. Isso faz sugra, mas que amém chochete profundamente bạn. Amém. 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 Nossa, que legal! Oi, Thor! Bela, tchau! Bela, tchau! Muito legal, hein? Parabéns, eu fiquei só olhando as carinhas aqui do pessoal. Assim, ó. Muito legal, parabéns, Aline. Bom, então a gente vai começar com o seu aluno, é isso? Isso, um aluno veterano aí, né? Participa sempre de todas as lives, apresentações. É o Michel. Oba! Vamos lá, Michel! Liga seu microfone, Michel. Desculpa aí, um papalha. Eu vou tocar uma música que eu conheci daí, de muitos aí. Glória, glória e aleluia mais. Vencendo meu Jesus para quem não conhece. Também é uma outra tradução. Espero que possa dar certo. Vamos lá. Aê! Vamos ouvir o Michel, então. Nossa, vai pegar assim. Vamos ouvir o Michel. Vamos ouvir o Michel. Vamos ouvir o Michel. Tomo o Michel. Vamos lá. Hoje o Michel. O Michel. Do already. Dodel positivity. Do. 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 É isso aí, foi isso. Parabéns, o Michel sempre arrasando, né? Sempre nos orgulhando aí, né, Aline? Parabéns, Michel. Obrigado mesmo. Arrasou. Pra vocês, hein? Pode ir lá, o próximo? Então, o próximo é a Manuela. Oi, Manu, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui com a mamãe do lado ali, uma homenagem, né? Bem pertinho da mamãe, assim que a gente gosta. Vamos lá? Estamos aqui juntinhas, a Manu vai tocar pela luz dos olhos teus. Uau! Tchau. 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 Meu olho fica cheio de lágrimas De ver a evolução Desses alunos maravilhosos Parabéns, Manu Arrasou Obrigada A mamãe então, né? Fica lá toda, toda Bom, então agora A mãe fica cheia de orgulho Porque a Manu, ela Hoje, a Manu se superou E eu fico muito feliz com isso Obrigada, professora Aline A Manu é uma garotinha muito tímida Mas que está evoluindo bastante Hoje conseguiu se apresentar E a mamãe aqui e a Pro Aline Estão cheias de orgulho, né Pro? Obrigada por essa homenagem Viu o projeto sonoro? A Pro Aline também ali Eu estava vendo o olho dela cheia de lágrimas A Manu tocou super bem Não errou nada Arrasou Parabéns, Manu Agora já foi a primeira Agora todas vão ser assim, né? Agora fica mais fácil Agora eu vou chamar então Deixa eu ver se a Maria Vitória Já está por aí As alunas da professora Thalita Será que a Vitória já está aí? Vamos abrir a câmera para a gente tirar uma foto Vamos abrir a câmera para a gente tirar uma foto? E vocês também podem ir tirando os prints Postando e marcando a Projeto Sonoro Para a gente repostar no nosso Instagram Então passa perfume para abrir a câmera Não esquece de passar um pouquinho para a gente fazer uma foto, um print e não esqueçam assim também quando vocês colocarem lá marcar a escola Um, dois, dois Vou print aqui Oi Muito bem Deixa eu já compartilhar Olha aqui a Vitória A Platina abriu Ah, tá, peraí Então vou tirar outra Calma Letícia, falta abrir A Cris Letícia A Melissa Está aqui também o Breno Dib Mais uma foto Letícia, cadê a Letícia? Para abrir A Vitória chegou Vitória Daqui a pouco vamos tirar outra foto então, né? Deixa o pessoal ir abrindo as câmeras aí A gente tira outra foto A gente está então chamando a terceira apresentação Eu vi que a Vitória entrou Aí se a Vitória quiser fazer agora ou se quiser ser uma foto Próxima Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu te escuto Tudo bem Está com bastante claridade Você quer cantar agora ou quer ser a próxima? Pode ser agora, não tem problema Muito bem, gente A Vitória ontem participou de um evento De uma escola de inglês Que é a nossa parceira IASG E representou o projeto sonoro lá Cantando em inglês Foi um sucesso Obrigada Os alunos só enchendo a gente de orgulho Obrigada Eu escolhi Eu escolhi uma música do Calvi Peixoto Que é um dos favoritos da minha mãe Se não o favorito Junto com o Nelson Gonçalves E é isso Perfeito Então vamos ouvir Vitória Chorei Chorei Até ficar com dó de mim E me tranquei no camarim Tomei um calmante Um excitante Um bocado de gino Mal O dissuei O dia em que te conheci Com muitos brilhos me vesti Depois me pintei Me pintei Me pintei Me pintei Cantei Como é cruel Cantar assim E num instante de ilusão Te vi pelo salão A taçoar de mim Não me troquei Voltei correndo ao nosso lar Voltei pra me certificar E tu nunca mais E tu nunca mais Vais voltar Vais voltar Vais voltar Vais voltar Vais voltar Voltei correndo ao nosso lar Voltei pra me certificar Que tu nunca mais Vais voltar Vais voltar Cantei Cantei Jamais Cantei tão lindo assim E os homens lá pedindo beijos Bêbados e febridos Bêbados e febridos A se lasgar Por mim Chorei Chorei Até ficar com dó Parabéns Obrigada A mamãe tá aí perto, Vitória? Tá, tá aqui Tá vendo de lá Tá aplaudindo Feliz mês das mães Para a mamãe da Vitória Parabéns Você sempre arrasou Obrigada Ai, tá fofo Tô emocionando a gente Obrigada Arrasou, arrasou E agora eu vou chamar a professora Ó, gente Vamos fazer o print? Cadê todo mundo? Agora que chegou mais gente, né? Cadê, cadê, cadê? Abram as câmeras Abram as câmeras Quem quiser sair na foto Aquela foto maravilhosa Ai Vamos para O nosso post Olha lá, Karina Com a Maria Eduarda Tudo bem? One, two, three Foto Ah, Wagner Foi? Sorrisinho, sorrisinho Aê Já deixa eu pôr lá Aqui Porque senão Depois eu perco a foto Ótimo E agora, então Vou chamar a professora Elaine Que também está com uma galera Aqui na lista Para se apresentar E ela vai chamar Dois alunos dela E depois eu vou fazer O rodízio de novo Tá, gente? Então vamos lá Professora Elaine Boa tarde Todo mundo Já estão lindos Tudo que já vimos Vamos começar Com meus dois Davi Pode ser você, Davi Davi é o nosso Cacuinha Faz só Nem faz um mês Que ele está fazendo aula Mas ele já está Arrasando Estudando muito Olha a mãe Querto Dá para ver a vapa Daqui Linda Na quinta-feira Elice falou Que era o Titanic Mas ainda estava em tudo E aí, Davi Qual que vai ser? Eu já decidi A minha música Vai ser Qual vai ser? Vai ser o Seinfeld Sound Da banda Capital Cities Ó, que chique Valada Só tocar Sua vez E aí, Davi é o E aí, Davi é o I can show you What you want I'll take you Where you want To be If you're In my life In the Memphis The sky is No way I know We're safe in town We're safe in town We're safe in town We're safe in town Parabéns, Capim! Parabéns! Sabe que o nosso lema aqui é esse, né? O aluno tocar no menor tempo possível, a gente quer isso mesmo, o aluno entrar na escola já tá aqui apresentando, né, Davi? Como foi a emoção de se apresentar assim no evento online da escola? Ah, foi bem legal, eu gostava do projeto sonário o tempo todo. Muito bem, que bom, e a gente também tá muito feliz de você ser o nosso aluno, e você ficou nervoso um pouco ou não? Foi tranquilo. Então tá bom. Muito bem, sua mãe deve estar muito feliz com a sua homenagem, viu, Davi? Obrigada, um beijo. De nada. Elayne, quem mais temos hoje? Porque o Davi já abriu aí o chave dos seus alunos, hein? Olha, eu vi por aqui a Vanessa, via Jade e via Valentina. Valentina, você tá aí? Valentina? Dá oi, que não adiantava abrindo. Ah, ok, tá preparada? Pode ser você? Pode. Então tá bom, a Valentina vai cantar João e Maria. Na próxima ela vai apresentar de teclado. Ela tá linda no teclado também. Pode ir, né, Flavinha? Meu ar, eu não tava querendo abrir, eu não sei, eu acho que a internet tá um pouco ruim. Nós estamos te ouvindo. Tchau, nutritional. Tchau. 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 Eu sou o herói, que o meu cavalo sou falado em alegria. A noiva do meu pai, que era o dia, eu me lembro sobre o treino. Eu entretava os batalões, que era o dia, 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 o dia. Eu entretava os batalões, que era o dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia. Eu entretava os batalões, que era o dia, 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 o dia. Eu entretava os batalões, que era o dia, 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 o dia Amém. Muito bem, Rita. Obrigada. Valentina, a gente não viu você. A sua câmera não está funcionando? Espera aí. Abriu. Abriu, mas você cantou com ela todinha sem abrir. Cantou tão lindo, mas a gente não viu. A gente não viu a apresentação. Daqui a pouco, vamos fazer assim. Se precisar, eu canto de novo. Você no final... De novo, então. Pode ser no final? Aí você encerra a nossa live com chave de ouro. Tem que ver a mamãe chorando do lado. É para mim cantar no final? É, pode ser? Aí você não esquece de ouvir. Tá bom? Tá bom. Vamos chamar agora... Deixa eu ver aqui. Bruno, como que estão aí seus alunos? Já chegaram. O professor Bruno está na live. Tá. Bruno Tavio. Ele está aqui? Estou aqui, sim. Estou aqui. Vamos lá? Vamos lá. Está com uma música, Bruno. Tem aluno seu? Oi, vamos lá. Vamos lá que eu vou... Oi, já presente? Como que está? Deixa eu ver aqui como é que está a galera. A Giovana já está por aí? Giovana? Eu vi a Giovana. Giovana está por aí? Estou aqui. Aê! A Giovana é uma aluna que entrou com a gente aí na escola tem mais ou menos uns três meses. E está indo super bem. Já está tocando super bonitinho. Ela vai apresentar a música Aquarela, né, Giovana? E, para mim, é grata surpresa. Semana passada, ela apresentou num grupo que ela participa também, já. Ela me contou que ia participar apresentando. Então, eu fiquei super feliz. Eu achei que ia já aproveitar esse incêndio. Então, ela vai tocar em forma de melodia Aquarela. Então, é com você, Giovana. Quero ver aí. Que legal! Vamos lá, Giovana. Estamos ansiosos. Vou começar. Vamos lá, Giovana. 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 Vamos lá. Vamos lá, Giovana. Vamos lá, Giovana. Vamos lá, Giovana. Acabou. Nossa, parabéns, Giovana, que coisa linda. Boa, Giovana, parabéns. Bruno, a homenagem não é só para as mães, a gente também se sente muito homenageado quando a gente vê os alunos entregando para a gente as coisas tão bem feitas, essa dedicação, a gente fica cheio de orgulho, né? Sim, sim, a Giovana foi uma grata surpresa, entrou, como eu disse, faz pouco tempo, tanto ela quanto a próxima que eu vou chamar, que é a Melissa, que já foi uma aluna da Projeto antigamente, retornou agora com força total, e também está me enchendo de orgulho, toda a aula a Melissa está trazendo o material da aula pronto, eu estou ficando muito feliz e a Melissa, a gente combinou dela tocar, fico assim sem você. Melissa, está pronta na área? Então, eu estou sim. Oi, Melissa, que legal você estar aqui, estou ansiosa para ouvir você, viu? Tá bom. Pode ir? Pode, Melissa, lembra do que eu falei, relaxada, tranquila, vai lá, se divirta, divirta-se. Tá bom, obrigada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Eu conto as horas pra eu poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Neném sem chupeta O meu sem julieta Sou eu, assim sem você Carro sem estrada Beijo sem goiabada Sou eu, assim sem você Por quê? E é que tem que ser assim Se meu desejo não tem fim Eu te quero todo instante Nem mil anto falantes Não poder falar por mim Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra eu poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra eu poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Por quê? Arrasou, querida Muito bem Eu queria só deixar um comentário aqui Rapidinho Que a Melissa Ela foi muito ousada Com essa música Porque ela pediu essa música Pra mim Na aula Na aula dessa semana Na semana passada Ela pediu Ela perguntou se a gente Se eu achava que dava Ou seja Na aula a gente arranjou a música Eu passei pra ela E na aula Agora dessa semana Na terça-feira A gente trabalhou Durante a aula inteira E ela ainda não tava conseguindo Juntar, tocar e cantar Então ela Em uma semana Ela apresentou esse resultado Sensacional Melissa, parabéns Tô muito orgulhosa de você Oi, 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 oi A mãe dela lá Dando os parabéns pra ela Né, Melissa? É Parabéns, Melissa Tô muito feliz de verdade Viu? Obrigada O professor dela Falando que Falando que Ela em uma semana Preparou essa música Porque essa música Ela é muito bonita mesmo Pra homenagear a mamãe, né? Então parabéns, Melissa A Melissa Ela faz aula de canto E violão Na Projeto Sonoro Já foi nossa aluna Então a gente pode considerar A Melissa Um pouco veterana Nos eventos Porque ela já participou Daqueles eventos enormes Que a gente promove Também nos teatros Né, Letícia? Ou Melissa? Sim Qual é o seu nome aqui? Daqui a pouco Você fala então Pra fazer que tem mais uma música Na parte do canto, né? Você vai cantar Sim Tem mais uma Até já, então Daqui a pouco te chamo Até já Tem mais alunos, Bruno? Pra hoje Acho que encerramos O professor Bruno, né? Ok Agora nós vamos então Para os meus alunos Eu preparei uma música Pra vocês aqui no Culele É uma música que eu fiz também Para o dia das mães Para o mês das mães, né? Que é essa aqui, ó Eu acho que vocês vão saber Então vocês podem Me acompanhar e cantar comigo Um anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Gota cristalina Tem toda a inocência Vem, homem, vem Não chora, não Eu vou cantar pra você Vem, homem, vem Não chora, não Que eu vou cantar pra vocês Mamãe Lindas, maravilhosas Muito bem Agora eu quero chamar então Já que eu abri aqui Um quadro Eu quero chamar Uma das minhas alunas Então eu vou chamar agora A aluna Letícia Cruz A Letícia é aluna Da Projeto Sonoro Há bastante tempo, né? Ela é aluna Desde que ela era criança Né? Faz muito tempo Ela era criança ainda Quando ela entrou na escola Né, Letícia? Cadê seu microfone? A Letícia estava aqui Agora ela está aqui É Já Você 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 era criança Quando você entrou na escola Né? Faz muito tempo isso Quantos anos você tinha? Quatro Quatro E agora? Quantos anos você tem? Oito anos Daqui a seis dias É meu aniversário Muito bem Vai ter live de aniversário? No Instagram? Pode 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 Você Você vai cantar primeiro Ou você vai tocar primeiro? Tocar, vai Você vai tocar Over the Rainbow? Sim Então vamos lá Letícia Cruz No teclado Vamos lá Tocar, vai Tocar . 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 Linda, arrasou. Arrasou, arrasou. Então, ó, eu vou passar para outro professor. Ainda tem a Carol. A Carol tá aí, né, Carol? Daqui a pouco eu te chamo, tá? E daqui a pouco eu te chamo de novo, tá, Letícia? Eu sei que a Letícia também vai cantar, ela faz dois cursos na escola, então hoje ela vai tocar e cantar. E aí eu vou voltar para a professora... Não, eu vou chamar agora o Breno Dibbi, que é um aluno veterano na escola também, um baterista muito talentoso. Ele faz aula hoje com o professor Lucas Feli, que é o baterista que toca comigo, nas minhas bandas e nos meus trabalhos autorais. Inclusive, gente, hoje tem lançamento de um clipe no meu canal do YouTube, às 20 horas. Estão todos convidados para irem lá na estreia de um clipe novo que eu estou lançando. Deixa eu já fazer aqui uma chamadinha, né? Às 20 horas tem lançamento lá no canal. E, inclusive, de uma música que o Lucas, que é professor do Breno, toca e produziu, que chama-se Desvolta. Breno, você está bem, Breno? Vamos homenagear sua mamãe, né? Eu sei que você homenageia sua mamãe todos os dias com a sua arte aí, que você é o músico da família, né? Talentosíssimo. O que você vai tocar para a gente? Eu não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Agora está me ouvindo? Agora estou te ouvindo. Você está bem? Sua mamãe está bem? Está bem, sim. Muito bem. Diga. Então, a música, na verdade, foi o meu professor que criou ali na hora. Ele criou para eu tocar nesse disco. Que legal. O Lucas, ele é cheio das criatividades, né? Né, Breno? Muito criativo, né? Inventou uma música. Especial para a criança criada pelo professor para homenagear a sua mãe e a mamãe de todo mundo. Está aqui. Uhum. Vai lá, né? Pode. Vamos lá, então. Está travado. Ô, Breno, a gente não está te ouvindo. Oi? Oi? Não está chegando o áudio aqui para a gente. Não está chegando o áudio, Breno. Será que está mudo aqui? Não. Está me ouvindo agora? Eu ouço a sua voz, só não estou ouvindo a bateria e o playback. Espera aí. Vou dar play aqui. Deixa eu ver se... Está me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. O playback chegou. E a bateria? Será que... Dá uma tocada aí. Ah, agora sim. Ela arrasa aí, Breno. Para mim. Para mim. aula? Ela arrasa aí, Breno. Fábio. E aberti... Se inscreva. Se inscreva. E sua mamãe fica cheia de orgulho. Parabéns, um beijo, Bete. Tchau, tchau. Tchau, tchau, não. Fiquem aí, né? Com a gente. Tchau, tchau, tchau. Se eu passei aqui, eu acho que sim. Parabéns. Agora eu vou chamar o... Deixa eu ver aqui os alunos da professora Aline. A Aline que é professora de violino, né? Que ela já mostrou aqui. Teclado, piano, ukulele, né? Musicalização. Também dá umas aulas de culinária, né? E... Agora não, né? A gente tá exagerando. Vamos lá, Aline. Quem mais tem... Tem livro de receitas, né, Aline? Oi? Tem livro de receita também? Receitas também. Penteados, pra quem também quiser aprender alguma coisa. Corte e costura. Né? Vamos lá, Aline. Quem mais? Cadê você, Aline? Então, é... O pessoalzinho não entrou na live. Não? Não, mas ela avisou que ela... Certo. Então, a gente vai... Vamos seguindo. Então, se alguém chegar, você me avisa. Tá bom? Tá bom. Legal. Então, eu quero chamar aqui também a... Elisa Félix. Elisa Félix. Oi! Oi, Elisa! Tudo bem? Sim. Tem uma galera aqui sua assistindo a nossa live. Sua? 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 Travou? Travou? Deu uma travada, sim. Da família em peso aí? Mamãe, papai, a Lívia... Quem mais tá? A irmã... Fala. O que você vai cantar pra gente hoje? Eu vou cantar Vilarejo. Vilarejo. Eu conheço essa música. Eu tenho um videozinho dela lá no meu Instagram também cantando essa música. É linda. Adoro. Tá pronto? É... Tomar uma água aqui antes? Claro. Rrrrrr... Faz o aquecimento. Eu vou cantar agora. Há um vilarejo ali, onde era de um vento bom. Na varanda, quem disse eu cá? Vê o horizonte deitar no chão, pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão. Terra de heróis, laris de mãe, paraísos que mudam para lá. Por cima das casas, frutas em qualquer quintal. Vem dos táticos, filhos certes, sonhos semelhão do mundo real. Toda a gente cabe lá. Palestina, Xangri lá. Vem andar e voar, vem andar e voar, vem andar e voar. Lá o tempo espera, lá é primavera. Voças e janelas ficam sempre abertas pra a sorte entrar. Em todas as mesas, só por exemplo, pensando os caminhos, os vestidos, os vestidos. E essa canção tem um verdadeiro amor, para quando você for. Oh, oh, oh. Em um vilarejo ali, onde aras de um vento bom. Na varanda, quem descansar, vê o horizonte deitar no chão, pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão. Terra de heróis, laris de mãe, paraísos que mudam para lá. Por cima das casas, são frutos de concreto. Então, filhos certes, filhos certes, sonhos semelhão do mundo real. Vem andar e voar, vem andar e voar, vem andar e voar. Lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas pra a sorte entrar. Em todas as mesas, só por exemplo, pensando os caminhos, os vestidos, os vestidos. E essa canção tem um verdadeiro amor, para quando você for. Vem andar e voar, vem andar e voar, vem andar e voar. Vem andar e voar, vem andar e voar, vem andar e voar, vem andar e voar. Elisa, você sempre arrasando, hein? Sempre enxingando a mamãe e o papai de orgulho, né? É só homenagear para as mães, mas quem disse que os papais também não se emocionam, né? Não são homenageados. Claro que são, né, Éder? Olha o Éder lá também. Todo mundo está sendo homenageado aqui, inclusive nós, professores. Parabéns, Elisa, beijos! Obrigada! E cantando mais lindo. Professora Elaine, conta pra gente se tem muito aluno seu ainda aí para apresentar. Então, vendo, vendo, não estou mais. Já de florzinha, cadê você? Apareceu, desapareceu. Liga a câmera. Aê! Coitado! Liga! Com a mãe do lado, isso aí! Liga, brilha, brilha. Pega a partitura lá, para não esquecer. Muito bem. Ai, consegui resolver. Vou pegar a partitura. Da hora que eu chamei, ela falou que na hora ela aceitava, ficou corajosa, Jade. Está tocando uma graça. Fez aula online na pandemia, se deu super bem. E agora a gente está junto de novo. Né, Jade? Que linda! Lindo esse laço na cabeça. Deixa eu segurar para você. Está linda, Jade, para a nossa apresentação. Está. Bora lá, então. Bora. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?